Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. Eu estou curtindo um pouco das minhas férias aqui em Florianópolis e me chega a informação que esse participante de reality show, aliás, muito precoce, um menino que só aos 13 anos ele já tinha experiência em musicais, ele tinha também experiência na televisão, infelizmente ele morreu. Eu vou contar para você todos os detalhes, daqui a pouco você vai ver inclusive uma foto dele com o próprio Rodrigo Faro no Canta Comigo, só que antes eu quero pedir para você, não esqueça de colocar o joinha no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de comentar aqui embaixo qual é a cidade que você está falando. Aproveita tudo isso e também toca o sino, porque tocando o sino você ativa as notificações e sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você recebe aí, você não paga nada por isso. Mas como eu estava falando para vocês, esse aí é o Arthur Singer. O Arthur Singer, ele é cantor, só 13 anos de idade, ele ficou famoso no programa Canta Comigo, exibido pela Record TV, e infelizmente ele morreu. Tiago, o que aconteceu com ele? Essa informação vem do próprio perfil oficial. Agradecemos as mensagens, eles postaram assim, olha, agradecemos as mensagens de carinho e orações pela vida do nosso filho Arthur. Deus levou, mas estamos em paz, não conseguimos entender o porquê, mas sabemos que ele está em um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Durante esses 13 anos que estivemos com o Arthur, nos dedicamos ao máximo para lhe proporcionar o melhor, tudo o que ele queria fazer, cantar, atuar, participar de um programa de TV, viajar, ele conseguiu. As informações sobre o velório passaremos posteriormente. Deus abençoe a cada um de vocês, vivam intensamente, pois a nossa vida é um sopro e pudemos sentir isso com a ida do nosso filho. Agora o Luiz Bate, apresentador que também trabalha na mesma emissora que o Rodrigo Faro, ele já foi além e falou que o Arthur teria sido vítima de um AVC hemorrágico, que infelizmente evoluiu para uma morte cerebral, deixando evidentemente parentes e amigos abalados. Nosso sincero sentimento da família é o que eu desejo para o Arthur, para os amigos, para os parentes, porque assim, a gente sempre acha, eu não sei se você lida bem com a morte, mas a gente sempre acha que vai chegar a 100, passados 100 anos e ninguém tem nada completo. Tem uma história que o nosso interruptor pode apagar a qualquer momento. E eu quero te fazer uma pergunta. Aproveitando que nós estamos falando de vida e a única certeza que nós temos é de morte, você tem vivido ou você tem existido? Responde aqui embaixo para mim. Você tem vivido ou tem apenas existido? Eu quero agradecer pelo seu carinho, pelo seu respeito, pela sua amizade. pedir para você não esquecer de colocar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e se você chegou até o vídeo, até aqui, até esse final do vídeo, escreva cantor. Aí eu sei que você chegou até aqui. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!